O sentimento que você carrega por vezes é o de rejeição, não é mesmo? Porque parece que ninguém te dá importância, ninguém, sabe, dá a mínima pra você, parece que não se importam com você, não faz diferença, não é mesmo? Mas são essas histórias que Deus pega pra fazer, pra servir de inspiração. Deus pega essas histórias que pro mundo não são nada, pra mostrar que é Ele quem faz e quando Ele quer, ninguém pode impedir. E Deus vai fazer da tua história inspiração pra muitas outras pessoas, a tua história vai ser um testemunho vivo do poder e da fidelidade desse Deus poderoso e fiel, se você crê, toma posse e declara, eu creio nessa palavra.